Mais de 36 mil famílias de agricultores familiares vão poder investir em projetos produtivos orientados por assistência técnica. Até setembro, 120 mil famílias já tinham sido atendidas pelo Programa de Fomento às Atividades Produtivas. As famílias de agricultores familiares em situação de extrema pobreza incluídas no Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais recebem recursos e acompanhamento dos agentes de assistência técnica para desenvolver projetos como sistemas de irrigação, por exemplo. A ideia é contribuir para o aumento da produção, da qualidade e do valor do plantio e da criação de animais. O Programa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome repassa R$ 2.400 para cada família investir em projetos. Os recursos são transferidos por meio do cartão do Programa Bolsa Família e não precisam ser devolvidos. Para que essa família possa ajustar eventualmente sua atividade produtiva, o quintal, o galinheiro, a criação de pequenos animais para que com isso ele consiga aumentar sua produção, gerar renda e consumir mais alimentos na sua família. Os produtores incluídos no programa são cadastrados por sindicatos de trabalhadores rurais. As entidades podem buscar informações sobre o programa nos governos estaduais.